A prisão de Carlos Eduardo Cato Gomes, de 29 anos, foi feita através de um auxílio do reconhecimento de um retrato falado. Ele estaria envolvido em um assalto ocorrido no dia 26 de maio do ano passado, numa residência no bairro Taboão. Segundo a polícia, ele foi preso recentemente pelo roubo de um carro. Mas graças a este reconhecimento, também será indiciado pelo delegado Marcelo Magalhães, da delegacia de furtiroubos, pelo assalto ocorrido no meio do ano passado. No primeiro momento, eles invadiram apenas a residência. Na residência, encontraram por volta de 40 mil reais, além de outros produtos. Para levar para o mercado, aí sim, ocorreram violências, agressões. Mas hoje, felizmente, foi identificado pelo menos um desses indivíduos e encontra-se preso. No assalto praticado no ano passado, dois homens armados entraram numa casa na rua Luciano Guimarães Garcia e renderam a família. A família levaram aproximadamente 44 mil reais em dinheiro, além de vários objetos. Se não bastasse tudo isso, eles usaram de truculência com as vítimas. Teve uma vítima que teve o nariz quebrado pelos marginais. Eles chegaram também a colocar um produto químico, algo parecido com ácido, na boca de uma outra vítima. E no comércio da família, em um mercado em Almirante Tamandaré, lá roubaram aproximadamente 65 mil reais. A gente espera que outras vítimas possam procurar furtos e roubos aqui para relatar e denunciar a participação desses indivíduos.